No dia 17 de dezembro de 1961, ocorreu a tragédia do Grand Circo Norte-Americano, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, considerada uma das maiores tragédias em todo o mundo de circense. Nesse incêndio morreram mais de 500 pessoas, a maioria crianças. Na antivéspera do Natal, seis dias após o acontecimento, José acordou, alegando ter ouvido vozes astrais, segundo suas próprias palavras, que mandavam abandonar o mundo, todo o mundo material, e se dedicar apenas ao mundo espiritual. O profeta Gentileza. Sim, meus queridos, Gentileza gera gentileza? Bom, não esse Gentileza, vou deixar tudo sobre Gentileza aí, foi uma figura icônica do Rio de Janeiro, na década de 70, onde ele começou a pintar as marquises do gasômetro, onde está até hoje, lá onde é tombado, né, com as suas frases, as suas ideias. Até hoje ainda pode ser vista algumas restauradas, outras infelizmente perdidas pelas obras do Rio, por pichações ou por N fatores diferentes, sem perder algumas frases ou sentileza. Mas esse andarilho, essa figura folclórica, pode ser folclórica do Rio de Janeiro, deixou a sua marca na cidade, dizendo que gentileza gera gentileza. Foi lá depois do acidente do circo. Ele foi lá, ele plantou um jardim nas cinzas do que sobrou do circo, ele chegou a morar nesse lugar, ele plantou horta nesse lugar, e ele foi um cara que levou um pouco de afeto e carinho para as vítimas, né, não para as vítimas, mas para os sobreviventes e para os familiares das vítimas que se perderam nesse incêndio do Rio de Janeiro, né, lá em Interno. Bom, mas o vídeo não é sobre isso. Só que só abriu o vídeo falando do profeta gentileza. Mas gentileza gera gentileza. Tu acredita nisso? Tu acredita nessa corrente do bem que tantos falam, gentileza gera gentileza? Não, meu amigo, gentileza não gera gentileza. Gentileza é de um existir em todo ser humano. A resposta, a gentileza, não devia ser uma recompensa pelo ato bom que tu fez. Gentileza, tu tem que nascer com ela, faz o certo que dá certo. Se tu faz o certo sem esperar uma gentileza próxima, tua vida sai igual. Mas tu pode fazer gentileza para alguém que o cara que vem recebeu a gentileza ser um bom filho da puta, ser um bom canalho, né. Tu ajuda e ainda toma porrada de volta. Então não espere gentileza do próximo. Gentileza é uma coisa que deve ser natural do ser humano. Não pode ser igual o cachorrinho de Pavlov que, adestrado, a gente esperava uma recompensa assim que fazia uma coisa certa, né. Bom, tu tem que ser bom, tem que ser honesto, tem que ser digno, tem que ser amado, tem que ajudar teu próximo, tem que fazer o bem. Sem esperar a gentileza de volta. O que o gentileza fez, o que o profeta gentileza fez, foi tentar dizer para as pessoas, cara, a gentileza já existe. Devolve. Tenta ser bom, já que você não é. Ele não está dizendo para você devolver a gentileza porque é uma obrigação. Ele está dizendo para você que seja gentil. Se o cara do outro lado recebeu a gentileza um pouco digno, ele vai se devolver com a gentileza. Por isso ele desenhou tantas vezes, por isso ele fez tantas frases na rua, dizendo, falando sobre gentileza, falando sobre o mundo, sobre as suas ideias apocalípticas, seja lá qual for. No final, todas elas tinham um fundo de amor, tinham um fundo de, cara, olha para o teu próximo, faça alguma coisa. Mas ser bom não é difícil, é simplesmente ser honesto. Para algumas pessoas ser honesto, sim, é muito difícil. Muito difícil. Mas já que tu não consegue ser honesto, tenta pelo menos ser bom. Tenta pelo menos não ofender o teu próximo, tenta pelo menos fazer alguma coisa digna por alguém. Não adianta tu sair por aí batendo no peito, dizendo que é bom pra caralho, dizendo que tu é, ó, eu sou um bichão, eu sou um cara. Mas tu não consegue fazer uma gentileza, tu não consegue ser agradável, amável. E por que que eu estou falando isso no canal de história? É claro, vieram perguntas aqui no site sobre o gentileza, e por que o gentileza fazia todas aquelas frases? Tinha essa certeza que o mundo ia se tornar um lugar melhor. Se ele fosse lá, empregasse. Bom, além de historiador, sou um apaixonado também pela psicologia, sou um apaixonado pela antropologia, tenho uma especialização em antropologia, e logo, com carinho pelas ideias e pelo ser humano. Faço um carinho, uma cadeira de estudo por um ser humano. E o profeta gentileza, cara, é uma ótima figura pra tu entender como é necessário existirem pessoas pra falar o óbvio pra você. É muito legal quando tu olha pra história e percebe que ela tá te alertando, dizendo, vamos deixar de ser mal, vamos deixar de ser insensível, vamos ter mais empatia com o próximo. e pegar o gentileza pra falar disso, pra usar ele como figura na antropologia, pra usar o gentileza como uma figura pra mostrar pra você que você não precisa esperar do próximo nada. Você só precisa ser bom. Sim, se todo mundo tivesse um pouquinho de bondade, a frase do gentileza talvez pudesse ser apagada das colunas, dos pilares, do gazono com o Rio de Janeiro. E até das plaquinhas que vendem tudo quanto é barraquinha de cidade. Aqui do Rio de Janeiro, gentileza, gentileza, sempre tem a tua... Pode levar isso como regalo, se tu vem no Rio de Janeiro, vence o Rio, tem lá, pode levar, é bonito, eu tenho aqui em casa, pena que não tá aqui, já tem que achotar. Mas, gentileza, não gera gentileza. Não é essa que tu conhece. Tá dizendo pra você, faça gentileza, sem esperar, gentileza, simplesmente, seja bom. Eu fico por aqui, me segue na história, a gente se vê no próximo vídeo, e é claro que eu vou deixar toda a história do gentileza aí na descrição desse vídeo. Se quiser saber mais, Google It, que vai no Google lá e joga, faça a sua arqueologia virtual, que eu acho bem bacana. Olha as referências embaixo. Eu sempre digo, que me segue na história, gerando gentileza, sem esperar a gentileza. A frase é bonita, mas ela não se conjuga no teu dia a dia. Não espere a gentileza do seu próximo. Simplesmente, a faça sem esperar. Repetir isso milhões de vezes nesse vídeo, e vou repetir isso sempre. O importante é ser bom.